Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo, um vídeo de raspadinhas, os vídeos agora vão ficar um pouco curtos pessoal né, devido a essa situação que nós passamos aí, ainda encontramos passando, mas vamos lá, hoje estou trazendo aqui para vocês raspadinhas do ano do rato, estou trazendo 1 a 10 vezes e 1 a 20 vezes, ok pessoal? E para raspar com a meia de praxe estou trazendo uma moeda de Portugal, é comum, moeda de 100 escudos, república portuguesa, eu gosto de trazer esses brasão pessoal, acho esse brasão muito bonito esse símbolo aqui ó, e do outro lado ó, Gil Yannes, cabo hoje a dor, ano de 1987, ok? Mas vamos as raspadinhas que é o que nos interessa né pessoal, vamos dar o zoom ali, pronto, assim, temos aqui as raspadinhas do ano do rato, que consiste a gente raspar aqui o símbolo vencedor e depois se a gente tiver um símbolo igual é o valor que a gente ganha, ok pessoal? Vamos começar por aqui, acho que temos 3, 3, acho que 3 raspadinhas do ano do rato e uma 100 vezes. O símbolo vencedor dessa é a maçã e os nossos símbolos são a ferradura com 2, as notas com 1, e embaixo um saco de esmero com 10, a volta com 100 e por último pessoal, o rato com 5. Portanto a primeira raspadinha sem pena, vamos embora para a segunda, a segunda o símbolo vencedor é a flor, o nosso símbolo é a maçã com 500, a nuvem com 100, a flor tá ali, a bolota com 20 e a flor de novo pessoal, essa temos 2 prêmios, 2 prêmios, deixa eu ver qual som se 2 prêmios tem aqui, acho que não vai dar para ver bem, vai, 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 deixa eu ver aqui se dá para mostrar aqui, 2 prêmios, ela tá ali sim, 2 prêmios, 1 mais 1 ou 5 mais 5, ou 10 mais 10, é 50 mais 50, pronto. Então aqui é 1 mais 1, 2 mais 2, 5 mais 5 e 50 mais 50, vamos embora. Então para mim pessoal, acho que é, diria que fosse o mais alto né, 50 mais 50, mas infelizmente letra C, letra C, apareceu uma letra aqui e deve ser 2 mais 2, 1 mais 1 aliás, bora? 1 mais 1, é isso aí pessoal, 2 e 1, os prêmios menores, mas é assim, pequenos prêmios, grandes emoções, para começar tá bom né pessoal, bora lá para a segunda, raspadinha, vai ficar grande assim mesmo, símbolo do jogo, o rato, e os nossos cinco, temos ali a flor, com 20 euros, depois o saco, com 50, moedas com 100, a nuvem com 20, e por último, a ferradura com 2, pronto, essa não tivemos prêmio, vamos agora para essa 100 vezes, tá muito grande, 100 vezes que consiste, a gente raspar aqui o número da sorte, e depois esse nosso número é igual, bora lá, número da sorte, 17, nossos números, 30 com 10, 25 com 20, 20 com 10 mil, 28 com 10 mil, e por último, 27 com 20, portanto, raspadinha 10 vezes sem prêmio, vamos agora para essa 20 vezes, na 20 vezes a gente tem que raspar o número da sorte, e depois ter um número igual, bora, os números da sorte, 18 e 26, os nossos números, 16 com 100, 12 com 20 mil, 11 com 20, embaixo, 28 com 25, 13 com 10 mil, 19 com 2, aqui o 30 com 25, embaixo, 23 com 20, e aqui 14 com 10, e por último, o último número é o 27, 26, 27, se fosse esse, era 20 mil, mas portanto, mais uma raspadinha sem prêmio, importante pessoal, nós gastamos aqui, 2, 3, 4, 5, e mais um, 6, para fazer o vídeo, e ganhamos 2 de volta, ficamos no prejuízo de 4, né pessoal, mas é assim, como eu digo sempre, pequenos prêmios, grandes emoções, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, compartilhe, dê o seu joinha, obrigado a todos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser pessoal.